E aí, foi. Olá. Oi, querida, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom? Obrigada, tudo bem? Prazer. Tudo bem, ótimo. Prazer, né? A gente tem se falado pelas redes e agora aqui por vídeo. Antes de mais nada, eu quero te agradecer. Pra mim, você é uma verdadeira inspiração nesse assunto que, pra mim, é a base de tudo que a gente precisa olhar, né? É o início de tudo. Então, pra gente começar, eu quero que você se apresente aí pra minha rede pra saber quem que é o canto maternar. Tá ótimo. Antes de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui. Fico muito feliz de poder sempre estar chegando em outros cantos, né? Eu criei esse perfil em 2017 e ele foi crescendo, crescendo, crescendo e cada vez atingindo mais gente, mas é sempre gostosa essa troca. Porque quando a gente começa... Tudo bom, Larissa? A gente não sabe que vai crescer, né? A gente não tem muita ideia se a nossa mensagem vai chegar, vai tocar o coração das pessoas e, de repente, é tão incrível quando isso acontece. Então, sempre agradeço quando eu tenho a oportunidade de falar em outros perfis. Obrigada mesmo pelo convite. Eu sou a Mayra. Eu sou brasileira, sou de São Paulo. Moro há 10 anos na Espanha. Tô com meus 40 anos aí. Eu sou jornalista de formação e cantora também e fotógrafa, né? Trabalhei muito tempo com isso no Brasil. E me mudei pra cá 10 anos atrás pra fazer um máster em fotografia. E aí acabou que conheci o pai da minha filha. Decidi, assim, arriscar um relacionamento com ele aqui. E ficamos juntos por 8 anos. Tive a minha filha em 2015. E acho que isso foi uma mudança, assim, na minha vida tão forte, tão impactante. Até por conta da criança interior, porque mexe muito com a nossa criança interior. Eu tô perto de Madrid. Viu, Jennifer? Eu tô pertinho. Eu tô na zona da... Morei 7 anos em Madrid. E agora faz 3 anos que eu moro em Columinar erro, que é uma parte que tá perto da Serra de Madrid. Perto de El Escoriá. Não sei se você conhece. Mas, enfim. E quando eu tive a Nara, eu comecei a estudar muita coisa sobre educação consciente, criação consciente. Primeiro, criação com apego. Coisas assim, né? Carlos Gonçalves, Laura Gutmann. E aquilo foi trazendo tanta mudança. E foi tão revelador, assim, tão transformador. Que eu comecei a escrever a respeito desses temas. Criei primeiro um perfil falando sobre a inclusão alimentar da Nara. E depois o perfil, o canto maternar. Que é o que eu tenho agora, né? Que é maior, assim. Falando sobre criação consciente e sobre criança interior. E aí, acabei me tornando educadora parental. Então, hoje eu trabalho como educadora parental com a temática da criação consciente da criança interior. E também como mentora de mães. Acho que, resumidamente, seria isso, assim. Minha filha tá com 6 anos. Já não estou mais casada com o pai dela. Mas continuo morando aqui na Espanha. Então, são essas as maiores referências. Legal. Bom, eu, né? Pra eu poder me apresentar de forma bem rápida pra tua rede também. Eu tenho 42 anos. Eu iniciei minha jornada de autodesenvolvimento aos 17. Portanto, são 25 anos que eu tô nessa jornada. Passei por inúmeras escolas iniciáticas, inúmeras formações. Estudei Gnose, Teosofia, Antroposofia. Um monte de questões relacionadas ao macrocosmos. De entender melhor os mistérios do universo. Mas eu percebi que eu não entendia o meu mistério. Eu não entendia o meu microcosmos. Eu não sabia nem dar nome das emoções e dos sentimentos que eu tava tendo. E eu comecei a me pegar num looping, né? De repetições de comportamentos. E que eu falei, tem alguma origem nisso. Não é possível. Porque eu realmente acredito que eu sou um ser divino. Eu realmente acredito que eu sou uma monada divina vivenciando uma experiência terrena. Mas eu preciso entender da onde que vem esse comportamento. Por que que eu não consigo lidar com rejeição? Por que que pra mim é tão difícil quando eu tenho a percepção de abandono? Por que que pra mim eu passei a minha infância inteira, o tempo inteiro, chamando atenção. Sendo expulso de tudo quanto é colégio. Os professores chamando a minha mãe e dizendo Nelma, teu filho é um dos meninos mais inteligentes, mais doces, mais sábios que eu já tive contato. Mas ele é um líder pra coisa ruim. Tudo que é ruim, ele lidera. Então ele precisa ter uma necessidade de atenção muito grande, não sei o que, tal, tal, tal. Enfim. Mas todos esses aprofundamentos espirituais do macrocosmos não estavam me trazendo a resposta. Foi aí que eu decidi olhar pra essa questão de que eu já tinha visto alguns terapeutas falando sobre a influência da nossa infância nos dias de hoje e tudo mais. E aqui estou eu, né? Hoje, pra mim, a base dos meus cursos, a base das minhas vivências, a base dos meus atendimentos é entender o que que te aconteceu na tua infância. Pra gente poder entender melhor. E dentro dessa percepção, eu quero trazer uma frase que eu quero que vocês guardem como um mantra pra vocês. nunca existiu, não existe e jamais vai existir nada de errado com nenhum de vocês. Vocês apenas são frutos de crenças e padrões que foram imputados pelo papai, pela mamãe, pela sociedade, pelos professores e que você repete isso tudo acreditando que você é isso. E acho que eu e a Maíra temos uma movimentação dentro desse propósito, assim, de ajudar as pessoas a entenderem que você não é as suas emoções, você não é os seus pensamentos, você não é a tua mente, você não é os seus condicionamentos e mais, você não é o que quiseram que você fosse. Interpretaram, né? Interpretaram das coisas de você. Porque não sei se você é tão potente, né, Eduardo, quando a gente se pergunta disso, porque a educação tradicional ela vai muito na linha de acreditar que a criança nasce potencialmente, assim, se a gente deixar ela solta, ela vai pro caminho do mal, né? Ela não vai ser essa coisa maravilhosa. E a gente, quando se dá conta do conceito da criança interior e da criação consciente, a gente percebe que não, a criança, na verdade, ela é perfeita. Ela é maravilhosa, ela é boa, ela tem uma natureza compassiva, ela é generosa, ela é empática por natureza, né? Ela tem tudo que é maravilhoso, potencialmente falando, né? E o que a gente faz, muitas vezes, é a gente tá tão preocupado, o adulto tá tão preocupado em controlar, porque ele tem medo do que ela tá expressando, ele não consegue entender o que ela tá expressando, porque ele foi uma criança invisível, ele não entende o que tá por trás do comportamento dela. Então, ele fica muito preocupado em controlar o que ela tá fazendo, que ele entende que é uma evidência de que ela tá indo pro caminho errado, e esse controle faz com que ela perceba que não tem compreensão, ela não pode ser autêntica, ela começa a ter medo de se expressar com liberdade, porque ela fala, uau, quando eu sou eu mesma, olha o que acontece, vem, tipo, um ato de rejeição, vem, tipo, retira um olhar de mim, né? Não me aceitam como eu sou, então eu preciso reprimir esse sentimento, ou esse comportamento, porque quando acontece isso, a resposta é hostil. Esse adulto não tá, de certa forma, ele tá me dizendo, isso não é aceitável, isso não é certo, você não tem o direito de ser assim. Então, a gente fica com essa pressão inconsciente, e vai se moldando, se moldando, e se distanciando de si, se tornando invisível, incompreendido, dói tanto, né? É, e uma coisa que me chamou bastante atenção, num post teu, e que eu acho que esse comentário que eu vou trazer, ele é bastante pertinente, nesse último post que você fez, no último Reels, dizendo sobre a obrigatoriedade de ir lá cumprimentar, e de dar o beijo, e de falar oi. Eu, atualmente, estou tendo um relacionamento com uma mulher que ela trabalha com aprendizagem natural, e o filho dela tem um ano, e é impressionante, é impressionante como ele é autêntico, como ele tem possibilidades, ele faz as coisas exatamente sendo validado o tempo todo, ela sabe conduzir isso como ninguém, assim, né? E a gente estava num restaurante, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, que é lá que ela mora, e o Aruá, ele fica pelado, ele fica andando ali, curtindo e tudo mais, e todo mundo, todos bem arrumadinho, e a gente tocando o fervo, ele pisando na lama, ele pegando na comida, e tendo a relação dele com a comida, que isso é uma coisa muito louca, como que a criança, a criança não tem dificuldade em comer, os pais que não deixam ela ter contato com o tato, com o tato, até os três primeiros anos, toda a percepção da criança estava voltada para o tato, ela precisa tatar, ela tatear, ela precisa, né? E ele estava ali brincando e tudo mais, e tinha uma criança com um casal que estava todo engravatado, e ele estava assim, ele estabeleceu a conexão comigo, com a Micaela e com o Aruá. Ele olhava o olho dele, brilhava assim, ele queria estar ali, e a gente foi puxando o assunto, de repente o papai lançando assim, larga a mão de ser caipira, rapaz, vai lá e dá um oi para o tio e para a tia. A gente olhou para ele e falou, não, não, deixa ele, porque ele está estabelecendo a conexão, só do pai falar dessa forma, ele fez assim, Nossa, é muito doido. Ele entrou numa vergonha, me arrepio de lembrar dessa história, porque ela é muito pontual. E aí, como que é teu nome? Ele não quis dizer o nome. Fala teu nome para o tio. Não deixa. Aí eu não aguentei. Falei, deixa ele fazer o movimento dele. Deixa ele. Ele está tudo bem. Está tudo bem. Você quer brincar? Você quer brincar aqui com a gente? A gente foi conduzindo uma situação até o momento em que ele estabeleceu a conexão de novo, e aí o cara olhou para a gente e falou, o que vocês fizeram? A gente validou ele. Só isso. E aí ele ficou meio assim, né? Então, é importante entender que a criança tem essa sabedoria inata. É nós, através dos nossos condicionamentos, através das nossas crenças, que acreditamos o que é a melhor forma de conduzir, é que vamos minando esse terreno que é completamente divino. Então... E é muito louco, Edu, porque eu comecei a falar sobre isso, e aí eu percebi que nos comentários surgiu uma série de angústias das pessoas falando, tá, mas aí como é que a gente faz para ensinar a criança que ela tem que cumprimentar, que pelo menos ela tem que falar um oi, porque ela tem que ser educada, porque senão ela vai ser um adulto mal educado no futuro. Sabe aquela coisa assim, que a gente já vai projetando, eu preciso garantir que essa criança tenha um comportamento que seja socialmente aceitável. Só que assim, é tão louco, porque quando a gente retira, por exemplo, a gente denuncia isso, né, gente? Mas se você ficar obrigando a criança a dar um oi, você está, de certa forma, ferindo a integridade dela, né? Você está meio que forçando ela a não ser natural. Você não está desenvolvendo nela esse vínculo que você comentou, né? Tipo, essa conexão, de chegar... E a gente não tem essa capacidade. Isso que deixa o pessoal desarmado, né? Tipo, mas aí eu faço o quê, então? Inclusive querem que a gente coloque uma forma de fazer. E é isso que é gritante nessas horas. Olha o quanto a gente está desabastecido de referências, de conexão. Eu só fico desesperada com um post sem saber o que fazer, porque realmente eu não tenho esse repertório. Ninguém permitiu que eu estabelecesse essa coisa natural de chegar no meu tempo, na conexão com um grupo que está no restaurante, que está se mostrando lindo, maravilhoso, com uma energia incrível, e que, olha, me chama a atenção. Eu estou assim, meio ressabiada, mas existe um... Não, não tem que ser no tempo que o adulto estabelece, ou do formato que ele estabelece. pode ser do jeito dessa criança. É tão lindo, né? É, não, com certeza. E aí, na minha percepção, assim, eu quero que você traga também a tua percepção sobre isso. Muitas vezes a gente fala de criança interior, mas a gente precisa olhar no que é chamado de roteiro de nascimento. Roteiro de nascimento é o período que compreende a concepção, os nove meses de gestação, o próprio nascimento, e os seis meses de lactância exclusiva, que, na verdade, a gente sabe que não é somente seis meses, mas é algo tido como uma extrema necessidade, pelo menos nesses seis meses. O que aconteceu nesse período vai conduzir boa parte dos comportamentos que você tem. Por exemplo, vamos tomar uma historinha aqui. Tá o papai e a mamãe sentados num quarto, numa sala, em qualquer outro lugar, aparece você, bate na porta, o papai ou a mamãe abre e fala assim, Oi? Eu vim. Pô, fulano de tal. O marido pergunta pra mulher, você conhece essa pessoa? O que é que ela veio fazer aqui? Ou seja, a concepção, quando ela não é realmente benquista, a gente já tem uma primeira impressão de que a gente não é bem-vindo no mundo. a gestação, eu costumo dizer que o sabor do líquido amniótico que você foi gestado vai conduzir boa parte dos teus comportamentos. As emoções que a mamãe sentiu, o alimento que a mamãe comeu, tudo que a mamãe estava sentindo, o bebê estava sentindo também. O teu próprio nascimento, Michel Odan, que é um dos grandes nomes da obstetrícia, junto com Frederic de Boiê e tudo mais, que trazem essa percepção, ele diz assim, se realmente a gente quer mudar a humanidade, nós precisamos começar a rever as cesáreas que são feitas. O Brasil é recordista mundial em cesárea. Não existe violência maior para uma criança do que uma cesárea. Ah, então você é contra a cesárea? Impótese nenhuma. é uma necessidade quando é uma necessidade. Não é uma... Olha, vamos fazer a cesárea porque eu tenho um congresso ou porque eu tenho uma viagem para eu fazer e é óbvio, para um médico uma cesárea vai durar um quarto, um quinto, um sexto, um décimo de um parto natural. Só que o que a gente está querendo dizer aqui é que não houve o respeito do tempo dessa criança. Não foi ela que decidiu o momento natural divino de ela vir à Terra. Não foi ela que optou por essa situação. Então, todas essas questões elas trazem consequências e comportamentos que a gente vai carregar para o resto da vida. Por exemplo, esse aqui que vos fala a minha mãe teve uma rejeição pós-parto das mais severas que eu já vi. Quando eu nasci, o médico, eu nasci com 62 centímetros e 5,3 kg. O médico disse assim, Nelma, eu nunca vi um bebê tão lindo, tão forte, tão potente quanto o teu filho. Ela falou assim, isso é palavras da minha mãe depois de muito tempo que a gente conversou e tudo mais. Tira essa desgraça de perto de mim. Eu nunca quis esse filho. E ela me empurrou e se não fosse o meu pai para me pegar na cabeceira da cama eu tinha espatifado a cabeça no chão. O que aconteceu nesse momento? Eu que acabei de ganhar um corpo, acabei de sair de um ambiente aquático, estou indo para um ambiente aéreo, eu que passei pela mão do médico, depois eu passei pela mão do pediatra, depois da enfermeira que me pegou como um frango e foi lá e fez um monte de manobra comigo, eu estou completamente perdido. eu saí de dentro do processo de unicidade, ou seja, eu estava em conexão com o todo dentro do útero da mamãe onde todas as minhas necessidades estavam sendo atendidas e a única coisa que eu queria era o colo da mamãe e a mamãe me deu o primeiro carimbo. O que eu entendi naquele momento? Ser rejeitado é ser amado. Ah, então quer dizer que amor é ser rejeitado? Legal. o Edu até os 30 e poucos anos da vida dele só atraiu mulheres que rejeitavam ele ou que ele de alguma forma quando estava muito envolvido vinha um alarme falava assim rejeita ela e termina essa relação antes que ela faça isso. Abandona o barco antes que você seja abandonado. A estratégia de proteção marca a gente para essa ferida, claro. então é muito importante que as pessoas entendam que nesse caso houve sim a intervenção da mamãe e houve e é uma questão puramente biológica. A minha mãe não fez isso porque ela me odiava. A minha mãe fez isso porque ela teve uma depressão pós-parto e que demorou e ainda para piorar um pouquinho esse processo assim que ela me rejeitou ela contraiu uma doença e ela teve que ficar 60 dias sem ter contato comigo. Então eu fiquei 60 dias sem conseguir mamar o leite da mamãe. Antes dos 3 meses? Antes? Não. Logo em 7 meses. Logo em 7 meses. Os 2 primeiros meses foi leite da mamadeira que eu tomei da minha tia que me cuidou. É, e muito provavelmente a sua mãe viveu essa ferida, né? Porque geralmente quando a gente estuda isso a gente vai perceber que é uma reprodução vem do transgeracional. Ela passou por isso provavelmente a tua carga se movia foi mais leve do que a dela costuma ser assim, né? Você safou de uma no sentido de que ela passou por algo mais grave ainda e aí ela não tinha como te oferecer essa presença. Exatamente. Exatamente. E tanto é que depois que caiu a ficha dela ela falou uau, eu tenho um filho e ela virou um leão. Só que eu tinha um irmão de três anos de idade nessa época e ela literalmente abandonou o meu irmão. Ela só viveu pro Dudu. O que que acontece? Hoje a relação do meu irmão e da minha mãe é de ódio ódio, ódio, ódio assim. Meu irmão não consegue falar no nome da minha mãe. A dor do meu irmão ela é tão grande tão grande que ele não tem as ferramentas conscienciais que eu tenho. E qual é a diferença de idade de vocês? Três anos. Então eu tô te trazendo tudo isso porque muitas vezes as pessoas eu não sei se é com você mas eu recebo mensagem quase que todos os dias falando assim ai, você é tão bem resolvido será que um dia eu chego a estar curado como você? Eu falo quem que te falou isso? Eu tô no meu processo. Eu tô tô me falando. Mas as pessoas falam muito, né? Quando a gente vê redes sociais parece que o nosso mundo é muito perfeito. Eu adoro mostrar minhas imperfeições pras pessoas não entenderem que eu estou curada de que eu sei lidar com tudo pelo contrário, gente é um orar e vigiar é constante, né? No final da consciência do trabalho de autoconhecimento que a gente faz é identificar o que marcou lá no passado quais são os nossos padrões a gente vai levantando a gente vai tendo mais consciência de tudo que a gente tem de comportamento que é por conta dessas feridas e a gente fica meio que prestando atenção opa quer dizer que agora a minha filha por exemplo casos que eu contei recentemente minha filha tá com seis anos ela acabou de mudar de uma escola pequenininha pra uma escola grande e eu tive uma experiência em escola grande que foi muito assustadora porque eu desde o berçário estudei estudei fiquei numa escola assim de praticamente não sei se no berçário mas um pouquinho maior 12 horas por dia pra começar então você imagina minha mãe quis se incorporar rapidinho precisou não sei se antes dos quatro meses ou depois minha mãe nunca deu peito pra mim ela não teve essa segundo ela no discurso materno era porque eu nunca aceitei o peito dela então desde o primeiro dia eles já começaram a dar mamadeira segundo meu pai entuchada de açúcar pra receber melhor anos 80 né tipo em 1980 eu nasci então você imagina já a transferência do né o açúcar vem pra substituir o afeto materno por que que será que eu tenho dificuldade com peso né hoje em dia pra controlar também porque é o vazio emocional da falta da mãe então quando a gente começa a identificar tudo aquilo que nos faltou ou nos marcou nos impactou que deixou um trauma alguma coisa assim a gente começa a perceber a relação durante o nosso dia a dia de onde que tá pegando então quando por exemplo eu fui levar minha filha pra escola nova nossa eu não sei quem tava sofrendo naquela situação mais entendeu se era ela eu fazia um trabalho enorme pra filtrar a minha relação com aquela experiência porque quando eu fui visitar a escola por exemplo eu senti ataque cada dia a minha sensação é meu Deus tô mandando minha filha pro pro ai matadora aqui pro matadeiro que fala aqui pro abate né meu Deus do céu o que vai acontecer com minha filha ela vai pra abate quando ela chegar aqui e era muito curioso eu observar a minha reação e a reação do pai dela porque a gente entrava pelos corredores aí eu falava assim pelo amor de Deus esses corredores gigantes coitada ela vai se sentir perdida eu projetava né a minha dor lá ela vai se sentir perdida ela vai se sentir rejeitada vai ter aquelas meninas fazendo bullying com ela ela não vai saber como se defender aí entrava tipo numa sala de esporte maravilhosa de ginástica gigante não sei o que com aquela mega estrutura e o Alfonso falava uau que incrível ela vai amar e eu falava coitada dela educação física era o meu pesadelo né pelo amor de Deus então tipo assim eu tinha que fazer um filtro porque a minha criança interior naquele momento tava tremendo morrendo de medo foi totalmente acionada de toda a vulnerabilidade que ela sentiu a sensação de rejeição de abandono de saudade da minha mãe e não ser validada no final do dia eu recebia bronca quando eu deixava por exemplo de jantar minha mãe ficava pê da vida comigo e no fundo era uma tentativa de ter uma atenção dela depois do dia sair às oito da noite da escola e pelo menos que eu não me faça uma comidinha porque era banho cama meu pai chegava depois da meia-noite porque ele estudava à noite então ela devia entrar no desespero de preciso finalizar a coisa com as meninas né pra poder descansar sair do sei lá ela não tinha capacidade de oferecer essa presença não tinha a menor noção dessas coisas né então eu me sentia muito rejeitada e inadequada por querer essa conexão com ela assim de todos os níveis né então quando eu olhava a escola danária eu falei meu Deus do céu eu preciso me trabalhar porque se eu for falar pra ela desde o meu lugar de criança interior ferida eu vou falar olha filha toma cuidado com aquelas meninas tem muita menina que é maldosa por exemplo eu poderia já antecipar por projeção da minha história criar um medo ou uma insegurança nela olha o perigo que a gente tem se a gente não tem consciência né de de repente já fala com essa energia tipo ó escola grande pânico você tem que se ficar você tem que ficar em alerta tá filha e aí você impede a criança de ver a experiência dela né tipo porque eu não tenho como saber se pra ela vai ser tão hostil quanto foi pra mim e de fato pra alguns aspectos sim mas pra outros não por exemplo ginástica pra ela era incrível o que você mais gostou do dia de hoje a aula de educação física eu sério ah tá tipo eu assim não é minha filha e eu que bom que eu não fiquei antecipando pra ela porque o pai por exemplo tava entusiasmado e eu tava ressabiada mas eu fiquei tipo boca de ferida não vou falar nada nada que manche contamine a experiência dela entendeu vou ter que tomar esse cuidado então é isso gente não é que a gente deixa de ter as feridas é que a gente fica consciente delas a gente percebe quando elas são acionadas e aí muitas vezes o que eu fazia Edu que é muito bonito assim porque tem essa questão do a gente como impacto da nossa infância que distancia nós do nosso ser essencial porque a gente tá sempre buscando a aprovação do adulto e a gente percebe que quando a gente tá sendo autêntico rola esse incômodo a gente a maioria de nós vai se distanciando do próprio sentir a gente não dá esse espaço pra nossa vulnerabilidade pro nosso choro pra nossa tristeza a nossa raiva o nosso medo tudo isso a gente aprende a reprimir e no fundo a gente aprende a engolir a gente não se livra a gente se intoxica daquilo e aí como eu tô num caminho de trabalhar a criança interior e permitindo esse sentir cada vez mais não quer dizer que eu sou perfeita nisso nem nada nem vou chegar a ser eu saía da escola dela eu dava tchauzinho no começo eu chorava junto com ai meu Deus do céu aí eu ia pro carro e antigamente o que eu faria? eu ligaria alguma coisa no rádio um podcast alguma coisa pra me entuxar de alguma coisa e fingir que tá tudo bem e saia da experiência aí você sai da experiência é exato mas aí é o que eu aprendi não eu preciso dar voz pra minha criança interior preciso dar espaço pra ela se expressar ela saiu totalmente engatilhada dessa história tipo foi lá na escola ficou super sensível a mamãe ela vai tá indo pra bate ela vai morrer tipo o que eu fiz com ela me sentindo tudo aí eu voltava pro carro antes de ligar o carro punha um óculos escuro pra não ficar dando bandeira no estacionamento da escola que eu também não sou tudo isso né e aí pronto vou chorar entendeu vou deixar vou sentir vou falar com a minha criança eu sei meu amor você tá assustadíssimo porque pra você foi uma bosta e você tá com medo da sua filha viver isso e uma das coisas que eu mais trabalho tanto nas terapias individuais quanto nos cursos é como que isso se manifesta pela memória celular o nosso corpo é um verdadeiro mestre ele guarda as lembranças de tudo que te aconteceu na tua concepção na tua gestação no teu nascimento todas as memórias traumáticas todas as dores emocionais todas essas feridas estão impressas no teu corpo então como que isso acontece eu sempre conto essa história pra quem já me acompanha quem veio de mim pode ser até um pouco repetitivo mas eu acho que é bastante importante pessoal que nunca ouviu isso porque isso faz bastante sentido vamos dizer que você foi levar a Nara no colégio você tá casada e aí você e o teu marido são dois pais muito conscientes que já fizeram um trabalho com a Ivone Laborda já fizeram o trabalho da criança consciente beleza o teu marido ele não abre mão de almoçar com a Nara então ele tem uma obrigatoriedade interna um compromisso interno com ele e com ela de ir buscá-la às 11 da manhã no colégio e só a uma da tarde ele sair de casa não pegar no celular ter conexão legal beleza ele tá indo buscá-la e a Nara sabe que o papai chega às 11 horas da manhã porque todo horário é esse horário que chega só que ele teve um problema no carro e ele liga pra tia do colégio e diz assim tia vou demorar 20 minutinhos a mais você avisa a Nara pra mim por gentileza ah tá bom a Nara tem 6 anos é isso? sim vamos dizer que a Nara tivesse 4 anos porque com 6 anos ela já tem uma percepção de tempo um pouco maior ela já sabe o que são 20 minutos mas com 4 anos ela não sabe porque tá começando a desenvolver o sistema cognitivo o leopórtex pré-frontal ela tá começando a ser desenvolvida então ela não sabe o que que é tempo olha o papai disse que daqui 20 minutos ele tá aqui tá bom? tá bom passa 5 minutos ela olha ela vê o Joãozinho indo embora ela vê o Carlinhos indo embora pessoas que ela nunca viu indo embora estão indo embora e ela vira e fala e ela vira e fala assim cadê o papai? o papai tá vindo meu amor eu te disse que ele beleza passa mais 2 minutos ela fala assim cadê o papai? por que que o papai não veio? e mais uma vez ela fala papai tá vindo não sei o que passa mais 5 minutos metade do colégio foi embora e ela começa a ter reações no corpo porque todas as nossas emoções são fisiológicas ela começa a ter um frio na barriga a pupila dela dilata o coração começa a acelerar os ombros ficam tensos ela começa a se fechar pra poder se proteger ela começa a chorar e diz cadê o papai? eu quero o papai por que que o papai não tá aqui? não sei o que não tem o que fazer enquanto o papai não chegar essa essa sensação de abandono essa sensação de medo essa dor está sendo encrustada dentro da memória celular dela beleza o papai chega a Nara corre por o braço do papai dá um abraço dá uma risadinha parece que tudo acabou naquele momento tá tudo ok mas a memória celular ficou a Nara hoje tem 20 anos ela casou e ela foi viajar pra qualquer outro lugar e ela combina com o marido dela de ir buscá-lo no aeroporto quando ele sai pra ir no aeroporto ele percebe que o celular tá sem bateria e que ele esqueceu o carregador mas ele tá indo a Nara chega ela desce ela olha ah ele não tá aqui acho que eu vou tomar um café porque agora ela tem um sistema cognitivo pensante né ah ele deve tá ocupado ele deve tá vindo ela senta num café liga e o telefone cai na caixa postal demora mais cinco minutos ela de novo liga e cai na caixa postal ela começa a ter as mesmas reações que ela teve com quatro anos de idade o corpo começa a dizer eu estou sendo abandonada eu estou com medo eu não estou conseguindo lidar com isso o que é que tá acontecendo aqui a criança interior ferida dela está tomando conta do adulto que tem um sistema cognitivo pensante desenvolvido porém não tem como ele não tem recursos pra lidar com aquilo quando ele chega ela fala assim puta merda toda vez essa palhaçada por que você porque você não sei o que porque você não sei o que o marido dela o João vamos dizer ele também tem a ferida dele de infância só que a ferida dele é desaprovação parental ele foi desaprovado a vida inteira pelo pai pelo amor o que a Nara tá fazendo nesse momento com ele tá desaprovando a atitude dele ele começa a se congelar também ele começa a sentir medo ele começa a sentir uma série de reações no corpo e aí está instaurada a base das comunicações das relações efetivo-amorosas hoje onde os objetivos são fazer com que o outro se sinta com medo culpado ou com vergonha então é aonde que tá a responsabilidade emocional nisso aonde que tá o ponto de eu me sinto abandonada quando acontece esse gatilho não é o gatilho que é ocupado pela minha dor a minha dor ela já existe exato e na verdade ela nem foi abandonada de fato na infância a interpretação que ela teve naquele momento foi daquele jeito porque isso é muito legal também a gente poder mostrar por exemplo quando eu fico com medo da minha filha ter a mesma experiência a minha interpretação infantil é infantil é quase como eu como associei escola grande digamos a trauma só pra ficar mais resumido escola grande com certeza a pessoa vai sofrer na hora que eu vejo minha filha entrando naquela situação eu já acho que pra ela escola grande vai ser o resultado vai ser trauma mas na verdade a minha experiência com escola grande tanto é que várias amigas minhas da escola escreviam nossa sério que a sua experiência naquela escola foi assim pra mim foi incrível inclusive uma delas falava pra mim era o refúgio que eu tinha porque dentro de casa meus pais brigavam tanto que eu preferia estar na escola entendeu ou seja cada um vai viver a experiência de uma forma então se ela viveu como sensação de abandono o atraso do pai de repente outra criança com o atraso do pai não estaria vivendo dessa forma mas no caso imprimiam nela essa sensação e aí na hora que ela vive outras sensações que ressoam um pouquinho com aquilo com aquele cenário que ela viveu naquela hora parece que ela tá revivendo e aí ela pode porque não tem consciência por exemplo dessa dor se deixar levar não só pelo tipo mesmo depois de identificar o gatilho ela se deixa levar e tem essa reação automática e agressiva com ele projetando nele a responsabilidade pela dor dela porque ela não tem a menor ideia que na verdade já tá dentro dela mas é muito interessante a gente começa a identificar porque a gente fala putz não tem a ver com ele e aí como é que eu faço pra segurar a onda né porque ainda inclusive muitas vezes a gente não consegue manter essa calma né tem que fazer muito trabalho na grande maioria das vezes né na grande maioria das vezes não fala real né é não fosse tão simples né mas na verdade não é é um passo muito grande quando a gente trabalha pra identificar mas é um é um trampo do cão de se fazer essa diminuir a incidência digamos né melhorar essa forma de você conseguir realmente fazer essa pausa pra não reagir de acordo com essa dor né esse é o trabalho maior que a gente faz né como que eu faço pra modelar o meu comportamento é e nesse nesse cenário né ele chegou aí alguém pode perguntar tá e qual seria o cenário ideal na verdade não tem um cenário ideal né mas ele chegou e ele traz essa percepção dizendo ela ela tá completamente tomada por aquilo oi amor tudo bem desculpa eu me atrasei a gente pode conversar daqui 15 20 minutinhos eu tô num processaço aqui meu corpo tá inteiro travado não vai ser legal eu tô reativa não mas eu infelizmente né o parceiro tentando agradar e não respeitando o momento não mas pode falar o que que é que tá acontecendo não olha eu preciso nesse momento de ficar sozinha se você sente que dá pra gente ir numa boa a gente vai numa boa senão eu vou de Uber você vai com teu carro e é a melhor coisa que a gente pode fazer passou o tempo olha amor eu ainda vamos dizer que essa pessoa não tem a consciência dessa dor né porque como o próprio mestre Jung diz até que você tome consciência de situações inconscientes é esse inconsciente que vai comandar a sua vida e você vai chamar de destino né então o nosso trabalho é um trabalho de aquisição de consciência aquisição de consciência do que? do que me aconteceu das minhas dores pra que eu possa me responsabilizar por essas questões e eu possa realmente tomar as rédeas da minha vida e fazer escolhas mais amorosas comigo mesmo com o outro e tudo mais mas olha eu não sei exatamente o que que é que aconteceu mas eu fiquei muito brava quando eu senti que você não tava lá então eu preciso sabe e assim vai começando a trazer um lampejo que foi o que aconteceu comigo com 25 anos eu falei cara pera um pouco eu não quero mais saber de arturiano do pleideano do quarto portal do king galáctico do não sei o que eu quero saber como eu consigo mapear as minhas emoções e aí eu comecei a estudar o corpo porque realmente tudo isso tá impresso no nosso corpo então quando a gente realmente consegue perceber que determinados comportamentos não estão sendo mais satisfatórios pra mim eu mesmo sem eu tomar consciência da onde veio eu tenho sim possibilidade de trabalhar isso mas em algum momento vai aparecer seja num trabalho de terapia individual seja algum trabalho de vivência seja algum trabalho de curso o curso origens que eu faço eu fiz seis esse ano seis edições e foi assim os relatos que eu tenho são muito muito significativos referente a ahá então é por isso eu costumo dizer que terapia é pra você você tá pagando um terapeuta pra ele te dar o ahá então é por isso né e aí te ajudar com ferramentas não significar todo esse processo porque sinceramente gente eu não sei de você Maíra mas eu não consegui sozinho eu precisei de ajuda não tem como acho que é muito trampo é muita coisa é melhor acompanhado mesmo tem que ter porque eu acho que também é um jeito diferente acho de tem muita coisa que você pode avançar sim com com auto digamos com self-service você vai lá busca algumas algumas meditações mas eu acho que fica pouca coisa acho que não consegue ter tanta consistência e em grupo também é uma coisa que ajuda muito eu percebo sabe porque tem uma potência da gente poder se reconhecer se identificar e falar caramba não é só comigo porque acho que uma das impressões que fica quando a gente tem essa forma de educar a criança tentando muito controlar o comportamento a criança sempre fica com uma sensação de que nossa deve ser muito inadequada muito errada por ter isso e aí parece que ela é tipo um ser assim totalmente tipo da onde que surgiu essa pessoa que é capaz de expressar essa parte né se expressar dessa forma então parece que assim sou só eu e aí quando você ouve o outro o relato do outro você percebe caramba na verdade tudo que a gente sente tudo que a gente vive não tem nenhuma história que seja original sim não tem nada harmônico tá tudo reciclado como diria a Byron Kate né todas as vivências que vocês colocam aqui são recicladas de outras experiências todo mundo sente as mesmas coisas e vive coisas parecidas então essa sensação de estar em grupo por exemplo é uma coisa que é muito curativa né total eu ontem fiz uma live sobre o tema era afinal o que é cura né e eu na verdade eu selecionei algumas coisas um passo a passo assim que não existe passo a passo mas eu sinto que o primeiro movimento pra esse trabalho de cura é o autoconhecimento o autoconhecimento vai fazer você trazer reconhecimento a tua dor eu reconheço que eu tenho determinada dor então a partir do reconhecimento eu posso buscar sim um auxílio terapêutico pra buscar ressignificações esse terapeuta ele vai me ajudar a encontrar os meus pontos cegos que todos nós temos pontos cegos na verdade o processo de cura é como se fosse uma cebola que a gente vai tirando camada após camada quantas e quantas vezes a gente né eu no meu caso já achei que a rejeição tava completamente resolvida até vira uma nova interpretação minha do cenário que eu estou entendendo que eu estou sendo rejeitado e congelar meu corpo tudo de novo e eu começar mais uma vez o trabalho né é um outro ponto muito importante dentro desse processo de cura é o autocuidado por quê? porque cada um tem o seu tempo cada um não adianta eu que sou um filho de Marte que eu sou geminiano com lua em ares que eu sou fogo e ação querendo que o outro seja como eu não é assim que funciona cada um tem o seu tempo e precisa ser respeitado esse tempo né um dos pontos que eu percebo que é mais importante é transforme a tua dor em um propósito você só tá aqui porque a tua dor te comandou e te trouxe até aqui eu só estou aqui porque a minha dor me trouxe até aqui então quando você identifica uma dor muito grande como por exemplo abandono ótimo então eu vou começar a cuidar de cães de rua eu vou em orfanato eu vou em casas eu vou procurar lugares onde eu possa ter contato com essas pessoas entender que eu também fiz parte eu também sofri aquilo eu me colocar no meio dessa experiência porque um vai ajudando o outro e nesse sentido o último ponto que eu trago é exatamente esse que você trouxe que trabalhos em grupo te traz algo que é uma das necessidades humanitárias universais mais profundas que nós temos pertencimento quando você escuta o outro falando da dor dele e fala opa pera um pouco eu também tenho isso e aí você percebe que não tem uma dor original a minha é diferentona de todos não ela com certeza a tua dor ela veio de radicais como injustiça como traição como humilhação como violência intrafamiliar rejeição abandono todas elas estão né agora trauma a gente sabe que não é o que te aconteceu trauma é a forma que você interpretou aquela situação e como que você ainda continua interpretando até hoje agora eu vou continuar interpretando isso ou eu tenho como tomar as rédeas da minha vida me conectar com essa criança interior que é o que representa a minha essência minha máxima potência os meus dons mais inatos e realmente ter uma vida livre ou eu vou ficar sobrevivendo como a maioria da humanidade como o nosso cérebro quer o cérebro não quer que a gente faça coisa nova ele não quer novos aprendizados ele quer que ele continue ali porque ali ele já sabe que a gente está sobrevivendo e se a gente sobrevive a gente perpetua a espécie então está super ok mas eu já não sou um mamífero só eu tenho consciência então eu quero viver minha potencialidade acho que você tocou num ponto muito importante entre esses vários pontos que você falou tem um que eu gosto muito de ressaltar que tem a ver com isso que você falou que é da aceitação aceitar a parte ferida porque muitas vezes tem essa resistência e até uma sensação falsa que muitos devem chegar para você também nessa sensação não, não, mas eu tive uma infância boa não consigo entender porque que eu tenho essas reações da onde que vem essa raiva da onde que vem esse grito porque que eu trato assim as pessoas que eu mais amo por que que vem essa incoerência se a minha infância foi tão legal e às vezes a gente não tem noção porque a gente não sabe o que é abuso emocional a gente não sabe o que são essas violências invisíveis que a criança sofre cotidianamente tendo a integridade dela ferida constantemente por conta dessas invalidações que a gente estava citando nesse início entendeu como isso já é doloroso para essa criança de que ela quer no tempo dela chegar no outro e já tem alguém lá em cima querendo ditar o jeito dela fazer por exemplo que não está vendo isso já é uma dor muito grande para ela então quando a gente identifica de fato que opa isso daí não é natural isso aí não é um jeito harmonioso de lidar com a criança então ela tem sim motivos para estar daquele jeito e aí eu aceito a parte ferida muitas vezes eu fico numa dor de um ressentimento tão grande de desconstruir o discurso materno entender que na verdade minha infância não foi aquele mar de rosas que eu acreditava e aí vem aquela raiva do tipo como assim meus pais me trataram desse jeito eles não tinham direito de ter feito aquilo entro num lugar de vítima muito forte e de querer apontar o dedo para eles só que na verdade é como se eu estivesse exigindo que eles tivessem obrigação de terem sido perfeitos eu estou falando deles uma ferida também que me cobra perfeição ah não eles não tinham direito de ter feito isso como assim e aí eu fico nesse lugar infantil de querer que eles tenham sido perfeitos negando o direito deles de terem trazido também as feridas deles para nós que vai acontecer por mais que a gente se trabalhe os nossos filhos vão receber isso e aí quando eu assumo aceito que eu tenho essa ferida que eu tenho essa história eu entro num lugar muito mais de ação aí o que eu vou fazer com o que me aconteceu ao invés de ficar isso não deveria ter acontecido não eu pego e ressignifico e transformo aquilo inclusive reconhecendo justamente o que você falou que é muito lindo isso porque por exemplo se eu me identifico com uma criança codependente que ficou lá por conta dessa codependência que foi criada na minha casa por conta de pais que estavam com muitos problemas que tinham dificuldade de olhar para mim e que eu olhava e falava assim coitados eles estão tão mal quem sou eu para causar mais um problema então eu fui me apagando fui me distanciando das minhas necessidades e fui desenvolvendo por exemplo uma capacidade de empatia gigante para citar uma delas de olhar sempre para a dor do outro de estar sempre muito preocupada de ter uma capacidade de cuidar de me oferecer de me doar de ser aquela pessoa ponta firme que sempre sabe uma solução que estuda para caramba para poder encontrar um jeito de lidar com as coisas e que se torna uma referência cara o canto materno não surgiu à toa não surgiu porque entendeu se meus pais tivessem sido perfeitos talvez assim eu não estivesse aqui hoje entendeu também tiveram o direito de falhar comigo que eu nem gosto de usar que é falha que é erro e tal para mim é tudo faz parte de algum acordo aí superior que eu não sei do que que vem entendeu então eu não me atrevo é por isso que nos meus cursos e na vivência que eu vou falar daqui a pouco inclusive quanto tempo que a gente foi de live você sabe eu nem estou perdido aqui a gente está uns 45 minutos tá o primeiro módulo que eu trago do meu curso o primeiro atendimento que a pessoa faz comigo a primeira vez que alguém entra em contato comigo para fazer um trabalho terapêutico o primeiro lugar que eu vou trabalhar é as fases do desenvolvimento humano segundo a antroposofia por quê? pela antroposofia e por a grande maioria das filosofias espiritualistas escolas iniciáticas que eu estudei como os nós como mônadas divina que escolhemos o papai e a mamãe pra quê? pra que nós pudéssemos passar exatamente por tudo que a gente está passando porque essa é nossa tarefa evolutiva inclusive a forma com que você nasceu a dor do teu roteiro de nascimento é uma motivação frenética pra uma missão de vida pro encontro de uma missão de vida quando você realmente eu quando faço o levantamento de todo de todo roteiro de nascimento é dos 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 fatos que aconteceram nessa infância começa a cair tanta ficha que a pessoa fala uau isso aqui cara total tem erro um exemplo disso no primeiro curso que eu fiz origens eu monto um grupo de whatsapp aonde eu convido as pessoas a fazerem um check-in porque sempre dá 6 120 80 pessoas e não dá pra fazer ao vivo então a pessoa grava um vídeo ali oi meu nome é fulano de tal não sei o que tá tal o que me motiva tá aqui é isso isso beleza e eu como eu tava na euforia do primeiro eu sabia exatamente as 100 pessoas que estavam inscritas eu sabia todos e me faltou o vídeo de uma pessoa e eu esperei esperei até o último momento e eu falei vou entrar em contato com essa pessoa meu amor olha só eu não sei como que isso chega até você e pra mim é muito importante saber é muito importante você é muito importante por ser quem você é é seguro você aparecer é seguro você ser quem realmente você é essa é a chance de você ressignificar a tua história e ele pegou e ele ele falou assim cara eu tô tentando eu tô tentando mas eu não consigo eu não consigo não sei o que e aí eu virei pra ele e falei assim se você não quiser responder você não me responda mas você por um acaso o teu nascimento foi de fórceps ele travou e ele não conseguia responder eu falei alô você tá aí esse é bruxo o que você tá falando como é que você sabe da minha vida e eu falei não meu amor porque quem nasceu de fórceps foi uma dor tão grande tão grande necessária pra poder puxar o bebê necessária né a gente às vezes às vezes é necessário mas em alguns momentos é uma manobra muito invasiva que automaticamente ele foi puxado ou seja ele está sendo ajudado mas a ajuda machuca então ele estava com medo de ser ajudado e quando ele tomou consciência disso que eu trouxe né eu demorei 10 minutos pra trazer toda a minha explanação ele começou a chorar ele falou cara agora tudo faz sentido na minha vida porque eu tenho um medo absurdo apesar de eu precisar demais da ajuda dos outros eu não consigo é alguma coisa que trava o meu corpo eu falei pronto agora que você tomou consciência você pode adquirir uma técnica chamada menor maior passo qual é o menor maior passo que eu posso dar em direção ao que eu quero transformar por exemplo agora você pode pedir a minha ajuda o que eu posso te ajudar pra você gravar o vídeo cara só isso já valeu o curso eu falo pois é esse é o meu a minha missão a minha missão é pegar você e falar eu te vejo porque eu já passei por essa dor eu sei o que que tá acontecendo aí dentro mas você tem o direito de fazer o movimento bora fazer o movimento e aí foi lindo né os relatos que eu escutei depois foram fantásticos então é muito importante entender que o processo de cura é pra vida inteira você mesmo hoje vou explorar aqui um pouquinho toda vez que a gente faz live a gente combina algumas coisas né o governo falou assim Edu e aí a gente vai no flow ou a gente vai falar alguma coisinha e aí você falou assim e aí depois você complementou é o meu lado perfeccionista e e controlador controlador e perfeccionista é vem lá toma aqui e tudo mais então bora deixar no flow por quê? porque a gente ainda acha que né que a gente tem que eu costumo dizer pro meu paciente cara você não tem que nada você não tem que nada né escuta o teu corpo aprende a entender esse movimento né e aí eu quero aproveitar pra poder te trazer também pra você poder trazer tua percepção é tudo isso que eu trouxe existem técnicas isso é muito sério tá gente resgate da criança interior reencontro com a criança interior não é simplesmente pegar uma almofada colocar ela aqui e tá vendo aqui as fotos essa aqui é o momento do meu primeiro imprint aqui foi quando a minha mãe saiu da 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 depressão pós-parto e eu entrei num êxtase absurdo quando quando eu vi ela pela primeira vez e aí fotografaram eu entrei num né parecia que eu tava vendo Deus esse foi o primeiro momento né então não adianta simplesmente ter fotos aqui ou qualquer outra coisa existem técnicas seguras amorosas e precisas pra se fazer isso então nesse sentido eu quero deixar um convite aqui pra vocês no dia 12 do 12 dia 12 de dezembro vai estar acontecendo uma vivência de reencontro com a tua criança interior onde eu vou trazer no primeiro momento das nove ao meio dia e meio duas dinâmicas muito potentes que são da antroposofia e que vão fazer você percorrer a tua infância do zero aos 21 anos é importante entender que nossa infância vai até os 21 anos de idade são etapas né e que aconteceram situações ali que precisam ser revisitadas pra que você possa ressignificar isso ou seja eu agora como adulto olhar pra questões que aconteceram quando eu era criança e não tinha ferramenta consciencial mas agora eu tenho e no segundo momento é feito realmente o reencontro com essa criança interior então essa vivência é uma vivência que tá muito legal já tem muita gente tem mais de 100 pessoas inscritas todas as vezes que a gente se reúne isso eu percebi eu faço o reencontro da criança interior sozinho com o meu paciente mas não tem comparação do que acontece quando é coletivo quando é quando estão outras pessoas ali a egrégora energética que é formada é muito potente então pra você que tá assistindo a live na verdade antes de trazer isso por que que eu estou trazendo fazendo vivências ou fazendo cursos isso tem a ver com a minha dor por que? o meu atendimento não é um atendimento barato porque eu me capacitei pra isso e eu sei eu faço muito trabalho voluntário e tudo mais porém todos os dias alguém me pergunta Edu qual é o valor da tua sessão e eu falo e a pessoa fala eu sei que vale mas eu não tenho grana pra fazer isso e isso começou a me gerar uma dor eu falei cara e aí como é que eu faço eu preciso ajudar as pessoas preciso não eu quero eu não preciso de nada né eu quero ajudar as pessoas o que que eu faço bora fazer trabalho coletivo então essa vivência ela tá com um valor muito muito simbólico e mais as pessoas que estão assistindo essa live eu gejo um desconto de 20% a mais pra essas pessoas esse 20% pra eu não tenho problema em dizer hoje a vivência acho que é 197 reais mais 8% da plataforma com esses 20% ela vai sair em torno de 160 reais pra passar um dia todo algo que pode realmente transformar a tua vida ah vai me curar não não vai curar vai te dar ferramentas pra você entender que o processo é longo que o processo é uma vida toda e que vai te colocar num próximo degrau e um próximo degrau num próximo degrau inclusive não acreditem em cursos que dizem que você vai se curar no curso isso é loucura gente tá eu não tenho a tua percepção Maíra mas eu não acredito nisso né senão eu já estaria iluminado porque tantos cursos que eu já fiz né não até porque eu acho que nem é o caminho a gente pensar em cura eu penso muito mais hoje em dia em integrar integrar aceitar essa parte ferida é isso assim é entender a potência que tem porque tem também a parte que é maravilhosa de você conectar muito mais com a criança autêntica né não deixar ser governado pela ferida é diferente de eliminar a ferida né não é que eu vou limpar e passar por um de né de super né agora sim estou iluminada e não tenho mais nenhum problema com isso isso não existe nós somos seres humanos né e a gente vai seguir reagindo de alguma forma inclusive no meu perfil assim das mulheres que eu trabalho das mães que eu trabalho principalmente o meu trabalho é com mães a ferida do perfeccionismo é muito forte essa sequela né essa sensação de que eu tenho que ser perfeito eu tenho que dar conta de tudo eu tenho que saber fazer tudo e essas projeções que a gente faz de olhar os perfis de achar que as pessoas estão dando conta de tudo e só eu que não estou é justamente que eu tento eliminar gente não se cobre em isso você tem o direito de repassar a sua ferida para o teu filho porque vai acontecer ele vai ter um inimigo com um pouco menos talvez com muito mais ferramentas o caminho que você está fazendo que é de se aceitar inclusive integrando as suas imperfeições vai fazer com que você consiga conectar mais com o teu filho e aceitar ele com muito mais facilidade e ele vai se tornar uma pessoa mais capaz de oferecer amor incondicional e oferecer aceitação incondicional mas ele não vai ser perfeito nisso ele também vai ter dificuldade e está tudo bem e está tudo bem que não precisa ser desse jeito tão assim entendeu então acho que acho que vou estar gravada né estão perguntando sim sim eu na verdade assim eu gosto muito de uma frase do Bert Hellinger que ele diz assim cura não significa que a dor vai deixar de existir significa que ela não vai te dominar mais exatamente por aí então na verdade é o que eu sempre digo eu não estou indo atrás de cura também não tá eu estou indo atrás de integrar essa questão de olhar e falar cara né de olhar com leveza porque essa é a pressão a maior angústia de ficar se curando é o que vai gerar essa pressão interna de constantemente estar achando que ainda não cheguei lá exato então eu não consigo me aceitar quando eu fico com essa pressão de que eu preciso me curar eu não aceito quem eu sou a minha história eu mesma eu hoje eu ontem fica tudo difícil os meus pais tudo fica insuportável eu não tolero nada porque ninguém chegou lá ninguém vai chegar lá é importante entender que não existe um fim para se chegar só existe o caminho então se só existe o caminho é importante que esse caminho seja mais leve seja mais suave seja mais amoroso seja mais né dentro de um fluxo né porque senão é exatamente isso que acontece eu percebo muitas pessoas se cobrando e cobrando e cobrando que eu tenho que me curar de não de repente essa cura ela vai ficar pro resto da vida e você não vai conseguir né então gente assim pra gente poder concluir aqui o link que tem na minha bio é o link normal não é esse link promocional se vocês querem participar dessa vivência venham vai ser fantástico eu me emocionei a semana passada quando eu tava montando ela porque eu montei três, quatro vezes que isso veio através de uma inspiração da minha companheira minha companheira falou falou cara foram seis origens cavou dor cavou dor cavou dor por que que você não faz uma vivência agora no final do ano pras pessoas entrarem no ano de 2022 mais leves com mais né ou seja se conectar com a criança interior e não ficar dando muito ouvido pra criança interior ferida porque essa dor já foi né então eu montei completamente diferente modéstia a parte ficou muito muito potente muito legal e se vocês querem participar me chamam no direct eu vou mandar o link promocional pra vocês não percam essa oportunidade quem é aqui da minha rede por amor sigam essa maravilhosa ela realmente tem muita informação tem muita verdade nas suas palavras a gente não tinha se falado assim né via vídeo mas eu sou um dos caras que mais cola post da Maíra porque tudo faz sentido né e é uma da minha irmã também que ela faz desenhos pra mim eu já vi que você publicou algumas dela da Priscila perfeito é isso né porque eu eu também não vou entrar nessa de ah não não o outro tá falando a mesma linguagem que eu cara pelo pouco né vamos e quero te deixar um convite aqui que eu sei que a minha companheira passou por aqui e teve muitas perguntas e tudo mais que passaram aí em Alto Paraíso de Goiás existe um espaço de aprendizagem natural que é fantástico fantástico você tá mais do que convidada aí conhecer isso se você sentir aí me chama a tua potência lá com a gente seria fantástico sabe então eu fui pra ir quando eu tava grávida da Nara visitar uma amiga que mora aí maravilhoso lugar uma grande amiga Carol se chama mas depois eu descubro mas é da aprendizagem natural? não sei é eu não sei porque a gente tem uma Carol que mora lá no portal e que ela trabalha com aprendizagem natural também né Carol do que? eu não sei mas enfim eu vou te mandar eu vou te mandar informações vou te mandar vídeo lá do espaço eu vou te provocar pra você ir lá visitar a gente porque com certeza vai fazer bastante sentido pra você dentro da tua o Irá o Irá é um dos filhos dela é ela é a própria é a própria é a própria exato então ela mora lá amigona trabalhou comigo como é do comunicadora em Paraisópolis em São Paulo a gente enfim aí eu fui pra ir visitar ela porque ela tava totalmente metida ela tem muito a ver com o meu com o canto maternário a primeira pessoa que me apresentou Carlos Gonçalves a Laura Gutmann um grupo grupo de mães e tal e aí eu entrei nessa onda da comunicação não violenta foi ela que me puxou também a curiosidade eu falei o que ela foi fazer naquele lugar que ela largou São Paulo é fantástico o mundo é desse tamaninho né então eu tô me mudando pra onde a Carol mora lá no portal onde a minha companheira mora porque eu caí de paraquedas na paternidade né então eu tô aprendendo a a vivenciar essa essa possibilidade de ter uma companheira que tem um filho tão especial quanto quanto é o Aruá né que eu tenho aprendido horrores assim é absurdo e a Carol se transformou na minha paciente eu trabalho com uma linha de renascimento chamada BioFlow que através da respiração a gente desbloqueia mecanismos respiratórios que foram que formaram essas couraças e que a gente precisa destravar essas couraças pra poder né então tá em casa tá mais do que convidada que massa para a oportunidade eu vou com certeza manda um beijão mas enfim só pra aproveitar eu queria agradecer muito o convite que você me fez ó o Mel aí entrando um trabalho lindo com a adolescência também e fazer o convite assim das pessoas me seguirem alguém perguntou é canto maternar a minha página tá eu me chamo Maíra e saibam que logo mais eu também vou estar com workshop gratuito com aulas sobre criança interior porque em janeiro no final de janeiro eu vou abrir grupos de mães que pra fazer a minha mentoria que é uma mentoria ligada com com a criação consciente também com a criança interior é um processo super aprofundo de oito semanas ou nove talvez porque eu tô mudando o formato mas pode ser que mude um pouquinho fica um pouquinho mais aí você me chama pra gente poder a gente me chama pra gente poder colocar em movimento aqui pra minha rede também com certeza mas já gente façam isso aí tem uma Joelma aí que falou que tava afim de fazer manda uma aí pra Edu então gente quem sentir me chama no direct eu vou mandar o link não percam essa vivência que vai ser muito especial tá qualquer dúvida que tiver é só me chamar lá também quero te agradecer mais uma vez Maíra de verdade você é uma inspiração pra mim tenho aprendido muito com você e quem sabe logo menos você não apareça em Alto Paraíso lá pra nada pra poder conviver um pouquinho com a gente lá perfeito tá bom obrigada beijo valeu beijo na Nara beijo tchau 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 tchau